Música 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 Então pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal Bocão GFN001 Esse vídeo aí fizemos uns poretos aí com toalha seca Devido a mulher ter Metido o pé na bunda dele Tá de rolê aí na City Tá fazendo entrega Beleza pessoal Não deixa de se inscrever no canal Quem não é inscrito no canal e tá vendo o vídeo aí Dá seu likezinho Compartilhar com os amigos Tamo junto pessoal Alô, o vídeo feito com muito carinho aí pro pessoal Tamo junto Timba Falou galerinha do meu agrado Au Música 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Ó, calma, olha que espalhão Mano, é do cara errando mais do meu lado Só foi ele mesmo Ah, você ainda precisa ir da moda embaçada Vai, seu menino, bota Não, tem que ir à rua nova, eu vou nela Eu vou na contramão, né, por um momento Ali é que é moço subindo ali que ele embaçava Duvido Ah, quem vai tá aqui? Quero é prova Eu não tava vendo meu carro Eu também tenho Johnny Toalha Toalha Olha aí, Toalha Pode ir Tem correta aí, meu velho É contramão Mas eu queria ir na contramão Você tá doido Eu quero ver, só vou virar lá Mas eu fui, eu fui Olha isso aí, esse que a patinete tá passando Olha o cara olhando Essa tomada Olha o motoqueiro também aproveitou e embala o negócio É o trota, veio comigo, né Olha os caras tudo olhando Olha os caras tudo olhando Eita Chama Vai tá do lado do que? Que machuca, certeza Aí machuca, chegou Eita 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 Pode me deixar feliz, boy Olha Que que é Johnny? Fica bonitão, lindão E a pança E a pança E a pança Tá gordão, né Pega a rapaz naquela edição E torça a cara do Johnny Fica bonitão E olha lá no céu Certeza, né Eu não tô entendendo esse povo mascarado, boneco Tá errado, viu Olha aí, o povo tudo de máscara, doido Olha, isso agora é maneiro E eu tô me sentindo aqui Estranho Tem uma eu vou tomar lá na rua Olha o povo voando, doido Certeza, né É porque nós estamos todos em máscara, por isso que eles estão olhando Certeza Olha o diferente De meu amigo Oi, toalha Você não mostrou essa mão aqui, mas não Por quê? Ela tá faltando uma coisa nela, Thiago Ela perdeu um enfeitezinho Com brilho que tinha Pra quem não conhece, isso aqui é uma toalha Ele tinha um sentimento muito grande, mas agora é meio largueiro Ainda tem, ainda fica mais Ainda tem Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Essa vai massa, essa vai ser mais Dá replay nesse trem Dá replay Ainda tem Agarra bombinha na fita e deixa passar de novo Rapaz 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 Seu menino Parece que o povo tudo quebrou o pescoço pra cá Não tá entendendo Ô, toalha, o que que tá acontecendo, meu velho? Falou em que tu não sonhou Conta pra nós O que que conta nesse coraçãozinho seu? Rapaz Quatrocentos e caímos de padalada, velho Eu não entendi Tu tá com saudade, moco? Saudade tem que não Como é que é o nome dela? Tchuuu 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 Parece que fala um barco que tem junto com as respostas Vai Johnny, alto É a carinha dele, que você é graça, que você é graça É ela, vocês são aqui, mano Eu só tenho ela, Tiago O Johnny também gosta do moído Não tem ela, não tem outra não, não conta não Como é o nome dela? Conta aí, gente Mas eu prefiro com ela que nós perdermos o amigo Como é que é? Raquelzinho Olha a carinha Faz uma serenata pra ela aqui Volta comigo Fala, Tiago, com ela aí Ela tá escutando aí, ó Escuta pra ela, ó Pra ela, ó Vamos falar pra ela, fala Funda o seu coração Te amo, meu amor Eu ouvi o que eu ouvi, eu ouvi Não, não, viu Ah, vai aonde, velho É igual um caso pra ter vergonha, né Mas o cara tá desesperado, pior, né É assim que tá massa Fica massa quando ele tá assim Eu não tô desesperado Vocês querem zoado, né Não tá, não Não tá, meu, velho A gente tá com medo de perder o amigo já, velho Odô Odô? Olha a cara dele aí, gente Baixou o samblante Bota no comentário aí o que vocês acham O que vocês acham disso, galera Compartilhe Você tá olhando pra mim, você tá comendo pra cama, você tá vendo? Olha, é pra cama, velho Eu tô com agido zoado, eu sou Ô língua de trapo Já falei que a língua dele é desse tamanho? Não, o tipo desse filho vai ser um coainho que perdeu a mãozinha dela A história do Tuai, que perdeu o nome Perdeu o coraçãozinho, hein, mano Ó, Tuai, ó Receba, Tuai Ela cê foi pra ela, na urem, meu, velho Não dá nada, não, velho Joga aqui Não sei se vai assistir as vídeos contente, não São mais bonitinhas coisas, é o que, Braca? Vai, pede aí, dá outra chance, mulher Ah, eu já pedi, é, não quer, tá? É verdade E não contou isso pra nós? Ô, X, soltei tudo assim, mano Nossa, Tiago do céu Minha vida é que lá mesmo, eu tô dentro, velho Tava, ô, tava Ô, ô A vida dele era sentimental, mesmo A vida dele era sentimental, mesmo Canal do Tuai, velho Só eu que tá nesse canal, velho É, tô até sem palavras Minuto de silêncio, por favor Minuto de silêncio, por favor Minutinho de silêncio, por favor Eu tô de dor Esse menino me enche o burro Aí eu vou, esse menino está aqui Eu já passei a estuta que você passou, Tiago Ah, e chorou dentro do meu carro Chorei, de verdade Mas tem que ter uma história só Pelo menos foi escondida, ninguém viu É, mas tá Mas agora você soltou a rede nacional É, mas pior ainda Tá aí, Braca Eu falei que o Tiago um dia ia sofrer E a calma, viu Que um dia você vai aparecer com uma aliança na mão Você vai chorar mais ainda Então pessoal, como eu mostrei no vídeo anterior aí É Eu tinha postado num vídeo aí e tal Que eu tinha dado uma enxadinha Devido a ter agarrado só na vida do alto Aí eu ganhei um kit Do nosso amigo Altinho Suplementos E de um amigo meu Que o ano passado Eu fiz consultoria online com ele Online Totalmente online Você que tiver interesse aí Puxa papo com ele no Instagram Vou estar postando no Instagram dele aqui Vitor Gonçalves Você manda as fotos pra ele E ele faz consultoria online Ele te passa a dieta todinho E o meu resultado do ano passado foi bem legal E esse ano vou estar fazendo de novo aí Falou galerinha Porque a zupa não tá cabendo mais não Timba Tô ficando igual o cowboy hein Olha lá baixo É nóis Então rabaziada É isso aí Finalizando aí mais um vídeo pro canal O vídeo aí foi só coreto em cima do Thiago Tá no rolezinho aí na City Vai com as entregas aí pra fazer aí E tá E pegamos o Thiago de coreto aí né Porque a situação dele não tá muito boa É isso aí Gostou do vídeo aí Curte, compartilha, dá seu likezinho É É Divulga aí pros amigos aí Falou pessoal Agradecido aí pelo carinho de todo mundo E o pessoal aí que tiver precisando de seguradora aí pra caminhão, associação Pra carro também Tô deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo É Da Proteal Através do meu link Mas tem que ser através do meu link Você tem um super desconto aí Vai dar a pena conferir Falou pessoal Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Timba Tchau Tchau